Ah, não acredito! O que você está fazendo? Eu estou cortando o tomate Deixa eu fazer também Vou deixar aqui, depois eu corto Filha! O que é, Calabella? O que está fazendo? Fazendo bolo Eu convidei uns amiguinhos Ah, que legal! É bolo, o que é, de chocolate? É! Ai, eu adoro bolo de chocolate Ai, esse bolo vai ficar uma delícia! Nossa! Ficou pronto! Nossa! Está um pouquinho pesado Isso! Não, 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 não. Eu não acredito Como que a menina Comeu O bolo queimado Já sei Eu tinha uma ideia Vou fazer uma mágica Abracadabra Ai que bom Que agora pode ir com minhas crianças A campanha meus vídeos Eu vou ficar muito feliz Um grande beijo Tchau, tchau